Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Mundo Espiritual Leitura com Ação. Meu nome é Suyon e neste vídeo eu vou dar continuidade à leitura do livro Lúcifer, um criminoso contra a humanidade. Algumas pessoas me perguntaram por que eu leio os livros que você pode encontrar na internet ou em outros lugares. Em primeiro lugar, porque ao eu ler os livros aqui no canal, eu estudo também para mim mesma quando eu estou lendo para vocês, eu leio para mim, eu escuto, eu memorizo e isso faz parte do meu dia a dia. Em segundo lugar, porque o conteúdo aqui dos livros não é um conteúdo de fácil acesso que você encontra em qualquer lugar, em livrarias. É um conteúdo que não foi divulgado ainda, ou seja, que não tem bastante divulgação desse conteúdo. Em terceiro lugar, porque é um conteúdo bem importante, que todas as pessoas deveriam ler, estudar sobre ele e colocar em prática no seu dia a dia. E outro motivo também, porque eu leio aqui os livros do canal, é porque muitas pessoas não têm tempo para pegar um livro e ler, então é mais uma opção que a pessoa tem, que ela pode escutar o vídeo com as leituras sem precisar pegar o livro, pode até fazer outra coisa durante a leitura que ela está escutando. E também porque tem muitas pessoas que têm dificuldade de visão, têm uma visão não tão boa, então elas preferem escutar do que ficar lendo o livro. Então, esses são os motivos porque eu leio os livros aqui no canal. Mas eu já deixei em outros vídeos, e vou deixar nesse aqui também, é um link que vocês podem utilizar, que tem muitos livros que eu leio aqui no canal, e lá você encontra o livro em PDF, que o site é unificacionista.com. Lá tem vários livros que eu leio aqui, e alguns que eu não li ainda, mas lá você encontra, vai na literatura do menu, e lá tem vários livros assim, e o conteúdo completo do livro. Hoje a nossa leitura se inicia na página 43 do livro, no último parágrafo. Então, vamos à leitura. Os seres humanos vivem em seus corpos físicos na Terra, aproximadamente por 100 anos. Assim, o corpo físico é uma estrutura orgânica que Deus nos deu. Quando este corpo físico é jovem, ele cresce. Depois dos 20 anos, entretanto, as funções do nosso corpo físico declinam pouco a pouco. Parece ser algo extremamente injusto. Entretanto, é muito mais comum que o corpo seja arruinado por doenças, do que uma pessoa se aproximar gradualmente da morte, devido ao declínio do seu corpo físico, devido à idade. Os seres humanos, supostamente, deveriam viver com alegria ao receber elementos de amor, elementos espirituais vivos, de Deus. Desde o momento de nosso nascimento, contudo, somos afligidos com uma doença chamada insegurança. Por isso, a humanidade começou trilhando um falso caminho. Assim, o tempo de vida dos seres humanos tem estado relacionado com uma relação de sangue pecaminoso e, por isso, cada pessoa possui elementos dentro de si que permite a Lúcifer invadi-las. Os seres humanos seguiram um padrão diferente daquele que deveriam seguir. Eles levaram uma vida de enfermidades. Os seres humanos, antes de tudo, adoeceram espiritualmente e depois fisicamente, como resultado da invasão de Lúcifer. Lúcifer, cerca de 70% a 80% de todas as doenças são os resultados da invasão de Lúcifer. Outros 20% a 30% são resultado da fadiga excessiva e outros fatores ambientais. Mas estas não se desenvolvem em doenças trágicas. Lúcifer, quando seus filhos foram xingados, o que você fez? Quando seus filhos estavam derramando lágrimas, alguma vez você derramou lágrimas com eles? Alguma vez você sentiu dor em seu coração pelo sofrimento de seus filhos? Você nunca participou de seus sofrimentos? Você não perdeu a qualificação de ser um pai? Então, quem é você? Existe algo que você tenha cumprido? Você explorou a humanidade e explorou a história a fim de que pudesse viver uma vida fácil. A única coisa que você tem feito é viver a vida como um filho pródigo. Não é verdade? Você deve dar uma compensação à humanidade e à história. Quanto você devolverá? Mesmo se vender sua vida inteira, não se aproximaria a compensar o amor e as lágrimas de Deus. Que são estas doenças que somam entre os 70% a 80% de todas as doenças? Algumas pessoas adoecem devido à atuação de Lúcifer ou de outro ser de parte dele que atormenta tal pessoa. Deve haver algum elemento causal para isto. Talvez uma pessoa atue como Satanás perante todos na igreja, por exemplo, criando problemas a alguém que esteja levando uma boa vida de fé. Quando isto ocorre, esta pessoa pode superar seus problemas através de oração, humildade e amor. contudo, se esta pessoa continua sendo invadida por Lúcifer, então esta invasão infectará alguma parte do seu corpo físico e ela ficará doente. Quando isto ocorre, a pessoa se distancia de sua fé e seu corpo físico torna-se mais enfermo ainda. Lúcifer trabalha para empurrar as pessoas para a escuridão, como também os faz vir para o seu lado. Quando tal pessoa vai para o mundo espiritual, ele, naturalmente, será guiado para um lugar onde as pessoas servem a Lúcifer como seu dono. Não vou abordar agora o tema da divisão das denominações dentro e entre as religiões. O mundo espiritual é vasto, mas há muito poucos lugares onde Deus pode estar com as pessoas. Eu creio, então, que vocês podem entender quão solitário deve ser o coração de Deus. É impossível fazer uma lista de todos os fatos que foram lançados contra a humanidade até o momento. Quão grande deve ser a tristeza de Deus quando ele vê as formas trágicas de seus filhos quando eles vão para o mundo espiritual? Enquanto não estiver estabelecido o reino dos céus na Terra, não poderá haver reino dos céus no mundo espiritual. Os verdadeiros pais devem resolver todos esses problemas enquanto estão na Terra. Por isto, eles têm uma tarefa incrível. os ministros de Lúcifer continuam trabalhando intensamente para trazer as pessoas para o seu lado enquanto Deus apenas espera que eles voltem a ele. Agora, porém, os verdadeiros pais estabeleceram todas as condições necessárias para que possamos nos levantar. deixar nos investir nossos corações juntos em um esforço para esclarecer todos os problemas de Lúcifer de uma vez por todas. Esta é a única maneira pela qual podemos juntos acusar o criminoso contra a humanidade. Minha esperança é que todos nós possamos nos tornar um diante de Deus e dos verdadeiros pais que não devem continuar vendo seus filhos em um estado enfermo. 7 de março de 1999 Bom, essa foi a leitura de hoje. Se você gostou, curta o vídeo, deixe um comentário embaixo para eu responder e eu espero vocês para a próxima leitura. Até mais!